Sejam bem-vindos aqui, né? Nós estamos esperando chegar o resto do pessoal. O senhor também viu lá no jornal? Viu na internet, eu acessei o painel do povo e vi lá. Flaps e alerons, parece. Asas e flaps. Asas e flaps. Na realidade, esse blog antigamente, quando eu comecei, era o diário de um velho alimodelista. Mas aí o pessoal do jornal achou que o nome era muito comprido e tal. Mas o senhor me falou que tem avião elétrico. Ah, tem um avião elétrico. Eu sou iniciante, não é? Ainda estou aprendendo e tem um helicóptero também, daqueles helices duplas. É bem fácil. É o chamado coaxial, não é? Pois é, devia ter trazido. Estou iniciando. Ninguém trouxe os ideiros aqui. Próxima semana trazer o avião. Próxima semana, a feriada, não sei se vai ter. Como é o nome do senhor? Rômulo. E a senhora também gosta? Gosto, não vou pôr ele e eu fico olhando. Mas a senhora gosta de olhar ele trotando. Ele e os outros também. E os outros também. Pois sejam bem-vindos aqui, viu? Tá, obrigado. Ninguém quer chegar aqui o pessoal pra... Ana Luísa. Não, quero saber ela, fala. Diga lá. Tem boca? Tem nome? Passa o nome? Ana Luísa. Ana Luísa, mal sabia, né? Vai estar com o bem-tudinho aí, hoje. Só que ele é menor. E você? Letícia. Letícia. E o senhor? Aguinaldo. Aguinaldo, se o senhor puder me dizer como é que o senhor chegou até aqui, o ginásio Paulo do Salazar? Bom, especificamente essa noite foi através da reportagem do jornal, através do blog que tive acesso às informações do evento, vi alguns vídeos que estão disponíveis lá no meu blog. Como eu já tenho interesse, apesar de não possuir nenhum aparelho, equipamento do tipo, mas tenho interesse, gosto, de assistir a nossa família pra assistir também. Não, pois seja bem-vindo. Isso aí, ó, o povo online, né? E parabenizar pela divulgação, pelo evento. Quanto mais divulgação, com certeza mais pessoas serão atraídas pra chegar. Tá vendo aí, pessoal? Mas visite também o nosso blog lá. Vou visitar, vou visitar. E vou dar apoio lá, vocês lá, com... Faz uns comentários lá. Faz uns comentários lá pra ver se o governo ajuda a gente. Ah, é, pois tá bom. O pessoal já que chegou, tá andando um pouco cedo. Esse rapaz inventou um passarinho. Como é que é esse passarinho voa? Tá um ornito patrão. Esse bicho parece que tá baleado, né? Esse é um sibiche baleado, é? Vai se ele voa, tá tentando aqui ver se eu consigo enxá-lo. Bota aí pra ele voar de qualquer jeito. Esse cara não tem problema não. Levanta e voa de novo. Não tá acreditando muito em voar não, né? Pela cara. Então tá com sono. Vai lá, vai voar, vai voar, vai voar, vai voar. É o sibiche baleado. Olha aí, rapaz. Rapaz, olha aí. Passa o Neve Verde. Me adeus aquela sorrisada sinistra. O novo coordenador aqui das atividades, aqui do Paulo do Sarazate, dando instruções aqui sobre esse Mikuim. O Mikuim? É, peraí, o Mikuim é o meu. Ah, o seu Mikuim. Ah, o seu Mikuim. Ah, o seu Mikuim. E aqui é o avião do colega do Manon, o Jonas, né? E aí, como é que vai? Iniciante. Você tá animado aí pra encher aqui o estágio? Assumindo as funções. Com certeza. Assumindo as funções. Se Deus quiser, agora a frequência vai aumentar. Vai ter uma quantidade de pessoas maiores no hobby. E eu tô torcendo pra que tudo fique cada vez melhor pra um hobby. O meu voto é a chave do Paulo do Sarazate. O meu voto é seu, viu? Você tá se candidatando aí, né? Oficialmente eu passarei a chave do ginásio Paulo Sarazate, do nosso famoso GPS. GPS. Tá aí, já tá voando aí o Mikuim. Mikuim 2. Mas, Raim, você tem que botar o rapaz pra pilotar também, né? Não é só você... Tem que ensinar o rapaz pra ele voar, né? Aí o proprietário aí lambendo os beijos pra voar também, ele não deixa. Vê de escuro. Não, não, mas hoje eu vim só pra observar. Deixa eu ver. Não tem que parar, tá? É, pozinho. Ó, ia posar, já não posou. Tá vendo aí, bacana? Como é legal? Opa! Opa!